A Maria já tava, todo o céu é morado É, até que era a grande artista do teatro e doce Todo mundo é encantado A Bavieira, a Bavieira dominada Maravilhado e somado e considerado Hoje a terra é liberta Tem que estar muito mudado Tamar a noite de boneca Vou cair nessa puleia Tem maracanã em perto de calar Gritaram com alegria Eu vou chamar, eu vou chamar Nessa turma aí E a noite só vai embora Quando chega a hora A patura do gai Eu segurei, eu segurei, eu segurei Eu segurei, eu segurei O meu sangue é tão pesado Ninguém vai me segurar, mas eu sei Eu sei que é tal O que flor? A turista me vem agora O bem complicado te escara E ó tá E sai da terra hora E lembro, lembro, caminho Música 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 Grita gol com euforia, eu vou sambar, eu vou sambar Na sua boca aí, e a noite só vai embora Quando vai chegar na hora, na fatura do gai Eu te go, lelê, eu te go, lalá